Você conhece o Stargardens? Não é daquela série lá do... Não, não, não. Explica um pouco aí, ele. Explica um pouco. Não é Kardashian? O que o senhor quis dizer? Isso, 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 isso. Então, eu sou... Meu nome é Helena Kardashian. Eu sou irmã da Kim, da Kylie Jenner, né? Da Kendall, Kourtney, enfim. Então, as minhas irmãs têm um... São as maiores influencers do mundo, né? Não sei se o senhor já ouviu falar. O senhor já ouviu falar, senhor Alexandre? Não sei se o senhor já ouviu falar.